Eiii Tô começando aqui Eu acho que é mentira Não, Eddie, o bagulho não tava renderizando e eu comecei a andar pra frente e eu caio com nada Eiii Toda a gente se fly Oei, oei Bate Mata o outro carinha, isso tava do lado dele agora Tipo assim, onde a Aiser ele já tá ligado que tu invade a vida do outro e fica com pouca vida Aí eu peguei, fui lá olhando o cara, ele já tava com pouca vida Mirei a flecha nele, ele parou e fudeu Morreu Meu Deus Que engraçado Muito engraçado O que é isso? O que é isso? Parkourer Saudade de voar O que é Mickey Pony voava? Eu sou um Pegas Pegas Esse Harry Rainbow deixou um Pegas Ele pega quem? Não, pega Merda O Reginaldo Ross é legal Nossa, velhinho Põe aí, louca GG Ai, eu tô pegando fogo, porra Tô Show O Olá, 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 oláá, olááoo Minha flecha bate em volta no cara Ai eu vou morrer Para de gritar Eu não gritei E o porco de óculos Caralho meu PC simplesmente bugou Já vou Ai que falta o que fazer Eu não sei Vai ser cada um por si Tô Tô